Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, estamos aqui de volta no Boletim GTA, essa semana tem muita coisa também galera, muita promoção, muitos descontos na loja do GTA, vamos lá, é o seguinte, Diamond Adversary Series, é o seguinte, ganha uma bolada na série adversária do Diamond, além de recompensas em dobra saideira de Geralt, resultado de motoqueiros vs magnates e muito mais. Cara, realmente a Rockstar tá querendo que você gaste todo o seu dinheiro no GTA Online, só aguardando, a Rockstar tá subindo todo o dinheiro possível de todo mundo com o GTA Online, apesar de ter muita coisa pra fazer, por exemplo, eu não fiz esse aqui ó, Geralt's Last Play, eu não fiz ainda cara, de repente eu acho que eu vou aproveitar pra poder ganhar dinheiro em dobro e RP, ó, mas é só até o dia 9 de setembro em Geralt's Last Play, só até dia 9 de setembro pra você ter, até terça né, até quarta-feira que vem você tem pra poder cumprir e ganhar o dobro. Também temos o que? Vamos lá, no cassino, ó, botaram esse carro aqui no cassino, ó, My Boots Penumbra FF, então você pode passar lá no cassino, tentar roda a fortuna lá, nunca sai essa bodega, ganhei um, mas era meio chumbrega uma vez, mas esse aqui é bonitão, cara, ó, mas até dia 9, vai lá e roda todo dia, você pode rodar pra tentar ganhar. Daqui a pouco eu vou lá, vou tentar rodar também. E tem os descontos nos carros, olha, ah, maneiro, olha, Grot Furia, quem não tiver, aproveita, 30% de desconto, Grot Italy, GTO, esse aqui é bonitão também, 30% de desconto, não sei se eu tenho, Overflowed Entity XXR, caramba, 30%, Karina Kuruma, esse aqui eu tenho, acho que esse aqui é um modelo um pouco diferente, né, ou não? Não, não, esse aqui eu tenho, igual o meu. 40% de desconto, se você não tem, pega logo. E, claro, não esquecendo que os jogadores que conectarem a sua Prime Game, que eles mudaram o nome, Prime Game, a conta do Social Club, vão ganhar 200 mil GTA Money, pra jogar qualquer momento dessa semana, caraca, a boate de vez por cima, vão ganhar grátis, 70% de desconto no Mammoth Avenger, e 75% de desconto nas oficinas de armas e veículos armados do Avenger. Caraca, essa promoção tá legal, hein, cara, tá legal, maneiro, maneiro. Então tá aí, essa semana você tem até o dia 9 de setembro pra poder concluir, eu vou tentar trazer e fazer esse Jerry's Last Player, bem interessante, mas tem que ter pelo menos mais uma pessoa, porque sozinho eu já tentei e não dá. Então é isso, são as notícias de GTA V desta semana, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se for útil pra você, compartilha com os amigos. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu, eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho